A polícia ainda não tem pista do bandido que assaltou um ônibus hoje de manhã na avenida Bonocor. Os passageiros ficaram apavorados quando o bandido anunciou o assalto. Alguns pularam com o ônibus em movimento e se feriram. Emocionado, Saulo conta o que viveu. Foram momentos de terror. O estudante tinha costume de pegar o mesmo ônibus todo dia com a irmã. Os dois iam sempre juntos à faculdade. No meio do caminho, um susto. Segundo ele, um homem armado entrou no coletivo e anunciou o assalto. Eu só pensei nela. Apesar de irmãos serem brigas e tudo, eu só pensei nela. Tudo aconteceu naquele ponto ali, naquele semáforo. No meio do assalto, os passageiros começaram a gritar, implorando que o motorista abrisse as portas. O motorista então abriu as três portas do ônibus. Nesse momento, os passageiros se jogaram do jeito que puderam. Numa tentativa desesperada de se salvar do perigo. O motorista demorou de abrir, foi diminuindo a velocidade. Quando o bandido chegou à frente, o motorista botou a arma na cabeça dele e falou, arraste, arraste. Como o ônibus não parou, as pessoas caíram com o carro em movimento. Quatro passageiros ficaram feridos. Entre eles, Adila Silva, de 21 anos, e a irmã de Saulo, Paloma Dantas, que bateu a cabeça no meio fio. Paloma ainda recebeu socorro no local onde tudo ocorreu. Uma ambulância do SAMU foi chamada para prestar os primeiros atendimentos. Paloma foi levada para o Hospital Geral do Estado, assim como outra vítima, que não teve o nome divulgado. O caso foi registrado na delegacia do Grupo Especial de Repressão a Roubos de Coletivos. De acordo com a polícia, o assaltante é um homem de mais ou menos 30 anos. Ele vestia blusa listrada e calça jeans e estava armado com um revólver calibre .38 na hora do crime.